Outra questão muito importante para se liberar da operação é o alinhamento entre objetivos da empresa, estou aqui fazendo um gráfico, imaginem que isso aqui é um gráfico, objetivos da empresa e autonomia do trabalhador. Estou vendo aqui uma mensagem que chegou, aliás, tem uns coraçõezinhos da Yamanda, uma mensagem da ela dizendo que ela está feliz e uma mensagem do Elia, é isso que é isso, o Elia Márcia, excelente, suas colocações nos provocam a pensar fora da caixa, então, que bom, parece que eu estou fazendo o que eu vim fazer, provocar mesmo reflexões aí. Seguindo então nessa direção, obrigado, Elia, parabéns também a você pelo dia do contador. Esse alinhamento entre objetivos da empresa, da sua empresa de contabilidade, no meu caso, ajudar o cliente, e autonomia do trabalhador, é um alinhamento muito importante, que exige um fit cultural, então tem essa expressão também, que tem esse toquezinho de inglês, de novo, os americanos sempre sistematizam muito bem as coisas, do ponto de vista de negócios, eu acho que eles têm uma visão muito boa mesmo. Esse fit cultural, ele na verdade é uma compatibilidade entre o que a empresa está fazendo e deseja entregar para os seus clientes, e o que o colaborador está fazendo e deseja entregar das suas ações. Se eu tenho um objetivo como empresa e eu como empresário quero conduzir a minha empresa na direção desse objetivo, se eu tenho uma equipe que pensa diferente de mim, eu estou mais preso de novo na operação. Por que eu estou preso de novo na operação? Porque eu preciso ficar o tempo inteiro redirecionando a equipe para aquele caminho que é o caminho para o qual eu estrategicamente escolhi o que a minha empresa deve seguir. Então, eu gasto muita energia tendo que voltar para a operação e trazendo as pessoas para o caminho que eu trilhei no meu plano estratégico. E isso me prende de novo na operação. Então, quando a gente fala de fit cultural, o que nós estamos falando é eu deveria buscar priorizar até na equipe pessoas que pensam, comungam dos mesmos valores que o meu plano estratégico. Porque elas mais naturalmente vão seguir o caminho sem que eu precise estar segurando na mão delas. Elas vão ter uma natural tendência de seguir na direção que se espera que elas sigam. E, a partir disso, eu posso dar mais autonomia para elas. Naturalmente, eu posso dar mais autonomia. Vou contar um caso para vocês falando dessa questão específica que é um bom exemplo. Eu estou num hotel aqui em Salvador que chama Quality... Deixa eu pegar o nome direitinho para contar para vocês. Não é que eu quero fazer a propaganda, não, mas chama Quality Hotéis e Resorts. Pronto. Estou aqui nesse hotel. Cheguei ontem à noite. Vim de São Paulo para cá. Como eu contei, não sei se todos estavam aqui no começo, eu vou ter um evento também em comemoração ao Dia do Contador agora, 22 de setembro de 2022, aqui no Hotel de Salvador. Vim para cá e cheguei. A agência de viagens fez a reserva do meu quarto aqui no hotel. Eu cheguei no hotel 11h15 da noite ontem. Peguei um voo à noite, trabalhei durante o dia lá em São Paulo. Cheguei aqui no hotel 11h15 da noite. Quando eu cheguei no hotel, dei a minha reserva para o atendente, para o recepcionista que estava lá me recebendo. Ele consultou no sistema e disse, Sr. Vicente, não tem sua reserva aqui no meu sistema. Eu disse, puxa vida, mas você está vendo? Está aí a reserva. Era um e-mail que eu tinha recebido da agência. Pois é, mas alguma coisa está errada. Eu não tenho a sua reserva aqui. Aí me deu uma intuição. Eu falei, vamos conferir. Será que a reserva está para o dia certo? Porque às vezes a reserva está para o dia errado. Eu confesso que eu até pensei, será que eu vim no dia errado para Salvador? Será que não é amanhã o evento? Será que não era para eu chegar hoje? Bom, olhamos lá. Na reserva, no e-mail que eu recebi, estava tudo certinho. Ele disse, puxa vida, agora eu vou ter que dormir na rua. Eu já estava olhando para a rua, procurando um banquinho de praça para achar um canto para dormir. E aí o recepcionista do hotel, ele não ligou para a gerente. Ele não procurou lugar nenhum. Ele não procurou outra pessoa. Ele simplesmente disse, olha, Sr. Vicente, vamos fazer assim? Eu vou cadastrar a sua reserva, vou lhe dar a chave do quarto. O senhor vai tomar um banho e vai descansar. Amanhã a gente resolve esse assunto. Amanhã pela manhã a gente resolve esse assunto. Só me faz um favor, me manda esse e-mail. E eu encaminhei o e-mail para ele. Hoje de manhã ele já até me escreveu em resposta ao e-mail, dizendo, já falei lá com a agência, houve de fato uma falha, mas já está tudo resolvido, pode ficar no quarto aí sem se preocupar. Por que eu estou contando isso? Porque se no hotel ele precisasse falar com o dono do hotel, estou exagerando, mas com o gerente, ele ia ter que ontem às 11, 15 da noite ligar para o dono do hotel, prender o dono do hotel na operação e dizer, olha, está acontecendo isso, isso, eu tenho um hóspede aqui, o que eu faço? Mando ele dormir na praça ou dou uma chave de quarto para ele? Não foi preciso. Ele tinha autonomia. Mas não é que ele tinha autonomia. Ele tinha a autonomia e o alinhamento. Eu tenho certeza que a prerrogativa do hotel é, se o indivíduo quer dormir aí, deixa ele dormir aí. Não tem por que desconfiar que é uma mentira, que é uma falsificação. Dá a chave do hotel para ele. Se não for amanhã, a gente cobra a diária dele. Mas essa autonomia e esse alinhamento, em última análise, libera o, vou chamar em último caso, o dono do hotel, mas, enfim, o gerente, ou seja lá quem for, tem que estar preso à operação. Enquanto isso, o gerente está olhando em outros detalhes importantes. Será que nós temos isso nas nossas empresas contábeis? Será que a gente não fica ali dizendo, não, tudo você precisa me perguntar, mostra para mim antes. Eu conheço casos, talvez sejam, aliás, são exceções, mas eu conheço casos que o funcionário não pode mandar um e-mail para o cliente sem o dono não ler o e-mail antes. Porque o dono quer conferir não só o conteúdo, mas os erros de português do e-mail, que é claro, a gente tem que evitar, não estou dizendo escreve de qualquer jeito, não é isso, mas essa, aí eu já vou para o próximo passo, essa perseguição do perfeito, esse desejo do perfeccionismo, ele também nos mantém preso à operação.